e como classificar dados utilizando apenas fórmulas do excel é o que você vai aprender no vídeo de hoje e você tá montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio se você tá precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que passa um orçamento sem compromisso gratuito entre em contato com o desenvolvedor Felipe ele é parceiro do nosso canal ele já trabalha conosco fazendo planilhas eu recomendo porque eu já conheço o seu trabalho chama ele aqui no WhatsApp vamos a um exemplo prático eu tenho aqui na coluna os defeitos e na coluna B o número de ocorrências se você observar eu tenho aqui várias ocorrências e elas não estão classificadas do maior para o menor e nem do menor para o maior como é que eu faço isso aqui somente utilizando fórmula no excel então aqui na minha CUNARE observe que eu vou utilizar a fórmula chamada classificar lembrando que eu estou utilizando aqui a versão do office 2016 então o que que eu vou fazer aqui ó observa ela me pediu uma matriz a minha matriz nada mais é do que esse intervalo aqui ó observe que eu não vou estar travando a minha matriz eu vou colocar ponto e fígula vou avançar para o segundo parâmetro que é o índice de classificação o que seria isso eu quero estar classificando pela coluna A ou pela coluna B ou seja pela coluna 1 ou pela coluna 2 no caso eu vou querer classificar pela coluna B que é minha segunda coluna eu vou passar aqui o parâmetro 2 ponto e fígula e agora ele me pergunta você quer classificar de forma ACID ou seja do menor para o maior ou você quer classificar de forma DESCEND do maior para o menor inclusive aqui se você observar eu posso passar o parâmetro 1 ou parâmetro menos 1 ou eu posso clicar aqui no parâmetro e o que eu vou fazer ó eu quero classificar do maior para o menor então eu vou clicar nesse nome aqui ó DESCEND . e clicar em vírgula e agora ele me pergunta você quer classificar por coluna ou por linha eu vou fazer uma classificação por linha então eu vou dar um duplo clique aqui no argumento falso e vou dar um ENTER observe que eu já descobri aqui ó que a minha maior incidência o meu maior problema é com a bateria onde teve 1184 ou seja tem 1184 ocorrências então de cara eu consigo ver rapidamente quais foram as minhas maiores ocorrências então aprendemos nesse vídeo de uma forma super fácil a utilizar a função classificar eu vou utilizar ela em um próximo vídeo então já fique esperto se ficou com alguma dúvida assistir novamente esse vídeo que em um próximo a gente vai fazer de uma forma mais avançada utilizando inclusive gráficos eu espero que você possa gostar desse vídeo se você gostou deixa o seu gostei se você ainda não for inscrito se inscreva agora em nosso canal e aí